Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor, vamos lá! Agora polêmica, bomba, bomba! Buf! Que merda! Mas enfim, São Paulo eu tô com remite, tá? Qualquer coisa, desculpe. O São Paulo acaba de rescindir o contrato com o Alexandre Pato. O Alexandre Pato rescinde o contrato com o São Paulo Futebol Clube. Por quê? Ninguém sabe ainda, tá? Não tem algo definido. O Alexandre Pato não falou nada. O São Paulo também não se pronunciou. Então não tem como você dizer o porquê. Eu creio que seja porque o relacionamento dele com o Fernando Diniz já é um basta, né? Porque não é a primeira vez que ele fica no banco, não é a primeira vez que o Fernando Diniz o coloca no banco. E eu também vejo um erro do Alexandre Pato nesse sentido todo, que é a falta de entrega, né? Em muitos momentos o Pato aparece como craque, não só no São Paulo, como foi no Milan, como foi no Corinthians, como foi no Vila Real, no Chelsea. Mas enfim. Em muitos momentos o Pato aparece como craque, ele mostra todo o craque que ele é. Em muitos momentos ele dorme durante a partida e ele dormiu em muitos momentos no São Paulo. Teve até aquela época que ele cortou o cabelo, que ele começou, voltou a jogar bem, né? Ele foi muito criticado pela torcida naquele momento antes de cortar o cabelo. Depois ele cortou o cabelo, começou a fazer gols. Aí começou a ir bem. Até foi bem na Libertadores, o São Paulo começou a ganhar os jogos. O São Paulo todo estava bem, né? Na verdade, aí voltou de pandemia, né? Voltou após a pandemia e o Alexandre Pato também voltou muito mal. O Diniz novamente o colocou no banco, né? O Diniz o colocou no banco e não colocou como titular, não colocou nem no segundo tempo, né? E aí teve todas essas discussões falando que o Alexandre Pato estava brigado com o Diniz, que o Diniz estava brigado com o Alexandre Pato e até agora não sabemos ao certo porque nenhum dos dois se pronunciaram. Mas eu vejo um erro nesse sentido do Alexandre Pato. Ele é um jogador que ganha muito bem, um milhão por mês, né? Parece que é algo bobo desse falando. Mas é um milhão por mês, é muito dinheiro, né? E o Alexandre Pato ganha muito bem, então ele precisa ter uma regularidade grande. Ele ganha um milhão por mês. Ele ganha o que o Bruno Henrique ganha no Flamengo. Entendem? E o Bruno Henrique, hoje, absurdamente joga mais que o Alexandre Pato, né? O Arrascaeta, que ganha o mesmo que o Pato, hoje, absurdamente joga mais que o Alexandre Pato. Então o Pato tem que jogar pelo que ele ganha, né? Ele ganha muito, pra jogar muito. Ele não ganha muito pra ter relâmpagos, pra ter momentos que ele se mostra um craque. Desculpa qualquer coisa, eu tô com o Inite, tá? Inite atacada, toda semana é isso. Mas, enfim, então o Alexandre Pato, ele precisa se mostrar mais, né? Ele teve problemas, não é o São Paulo Futebol Clube, o problema não é o São Paulo Futebol Clube, o problema não é o Fernando Diniz. Ele teve problema no Corinthians, tá? Ele teve problema no Chelsea, eu não sei se vocês lembram, mas o Alexandre Pato, ele jogou no Chelsea, né? E ele não conseguiu se manter. Ele teve problema no Villarreal, tá? Que ele não conseguiu se manter, o Villarreal não contratou ele, não jogou o que o Corinthians pediu, né? Foi empréstimo, tá? Então o Alexandre Pato, ele precisa se manter. Ele teve relâmpagos na carreira. Ele jogou no São Paulo, pra vocês terem ideia. O Alexandre Pato, ele teve muitas dificuldades. No São Paulo, ele teve um momento muito bom em 2015, que foi com o Sório. Aquela dupla, o Sório e o Pato. Então o Pato, ele precisa, precisa, é Pato, coloca na cabeça. Ele já tem 30 anos. Você, Alexandre Pato, você já tem 30 anos. Você precisa de regularidade. Você precisa mostrar o craque que você é. Quando você vai mostrar isso? Quando você vai mostrar? O Alexandre Pato, ele parece o Adriano. O Adriano, nós pedíamos. O Adriano, mostra porque você é o craque. Para de ficar tendo problemas extra-campo. Para de ficar largando o futebol. E o Adriano não, fazia a mesma coisa. O Alexandre Pato é a mesma coisa. A gente pede, Alexandre Pato, continua jogando bem. Ele não. Cai. Ele dorme. A torcida, a todo momento, ela tem que fazer algo pelo Alexandre Pato. Não, você ganhou um milhão por mês. Mas não temos que fazer nada por você. Você que tem que fazer por nós. Nós estamos pagando um milhão. Ah, nós. Como assim você está falando nós? É a torcida que banca. É a torcida que compra camisa. É a torcida que compra ingresso. É a torcida que paga só o assorcedor. Então nós estamos pagando um milhão por mês para o Alexandre Pato. Entende? Nós que assistimos na televisão. Que eles ganham de... Que eles ganham dinheiro da televisão. Nós que assistimos. Então nós estamos pagando o Alexandre Pato. Nós não fizemos as contratações erradas com o Leco. Como o Raí. Como os outros diretores que tiveram nos últimos anos. Mas somos nós que pagamos no final de tudo. Ok? Nós estamos bancando isso tudo. Então entendam. Hoje eu não culpo o Diniz pela saída do Alexandre Pato. Eu culpo o Alexandre Pato por sair do São Paulo. Por sair do Chelsea. Por sair do Vila Real. Por sair do Corinthians. O São Paulo não é o primeiro. O Fernando Diniz não é o primeiro. Ok? Então não vem culpar o Fernando Diniz por isso. Me desculpa. Eu acho que o São Paulo está um péssimo momento. O São Paulo está muito mal dentro de campo. Mas não é por culpa do Fernando Diniz. É por conta dos jogadores. Hoje nós vemos um jogador que não caiu de nível após a pandemia. O! Que é o Daniel Alves. Até o Igor Gomes. Que era um dos melhores jogadores do time. Caiu de nível. Eu acho que muito foi por conta da saída do Anthony. Tá? O São Paulo não joga pelo lado direito. Não consegue jogar pelo lado direito. Mas o time como um todo sentiu muito a saída do Anthony. O próprio Fernando Diniz também não consegue achar o jogador do lado direito do campo. É Linho. Não consegue se mostrar. Você é Linho. Pera pra você, Linho. Eu sou uma pessoa que eu sempre elogio a base do São Paulo Futebol Clube. Eu sempre... Eu tenho o pé atrás pra criticar o moleque da base. Mas é Linho. Você tem 20, 21, 22 anos. Tá? Você joga no São Paulo Futebol Clube. Três vezes campeão do mundo. Três vezes campeão da Libertadores. Tá? Você ganha um bom salário. Você não ganha o melhor por mês igual o Pato. Mas você ganha um baita salário. E que não é a mesma coisa de um trabalhador normal. Não é a mesma coisa de um torcedor normal que tá pagando o seu salário. Você tá ganhando muito acima. Uma puta estrutura. Desculpa pelo palavrão. O YouTube começa a desmonetizar qualquer palavrãozinho. Fico bem... Deixa eu refalar a palavra novamente. Mas enfim. Linho. Tenha vontade, raça, briga. Serve pra todos os... Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso separado, tá? Que eu vou mandar real. Agora como torcedor. Não como um profissional. Tá ok? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Aí sim não vai ser monetizado. Tá ok? É nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite na Supercolor.